Começando aqui agora o último dia em São Pedro, Marcos Vaz, Donde Vaz, aqui no Chile. Um dia bem frio e hoje eu vou fazer mais uma coisa pela primeira vez na vida. Vou voar de balão, cara! Vou voar aqui com um balão over atacama, depois eu vou deixar o link deles aqui embaixo. Vamos começar esse vídeo? Quero voar logo, porque tá frio pra caramba, então quero aquela parte quente do balão em cima de mim. Porque tá tenso, cara. Vambora! Música Ah, é o Vale da Lua, é por aqui. E o Vale da Morte, nessa parte aqui. E São Pedro, tá nessa região, um pouquinho mais esse verde ali atrás. Tem uns pedacinhos de prédio e construção. Bem tranquilo, nem balança, não faz vento. Tá bem alto já, bem tranquilo. Esqueci meu óculos também, tô com o olho quase fechando. Só acabou de nascer ali atrás do Lincoln Cabo, o vulcão famoso. Já mostrei os outros vídeos. E, cara, bem bonito, bem maneiro mesmo. Primeira vez na atacama, que legal. E aí Oh, 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 oh Now it's time to let them go Can you show me a whole new world? I don't know anymore Now it's time to let them go Now it's time to let them go Aí no final aqui do voo ainda rola uma champanhezinha, então um brinde é pra vocês. Só que o vídeo ainda não acabou. Soube que eu vou fazer mais uma trilha, a última trilha aqui do Atacama. Vai ser lá no Vale do Arco-Íris. Vou voltar lá pro Sorbac e vamos mostrar mais um pouco, né? Já tem tempo e amanhã de manhãzinha volto pra casa, Rio de Janeiro, tô de volta. Então é isso, bora voltar contra a galera do Sorbac e partir pra mais um tour aí. Segunda parte do dia começando o Vale do Arco-Íris. Antes a gente passou por um lugar que tinha várias figuras, né? Várias lhamas, talhadas na pedra. Tipo uma figura rupestre, sei lá como se é, esse é o termo certo. Hoje, né, a gente acabou de sair do balão, felizão, tranquilo. E é o último dia da Atacama, cara, tá chegando ao fim. E essa parte do Vale do Arco-Íris a gente consegue ver várias cores. Daqui a pouco eu vou mostrar mais como é que é. De pedras, né? Isso por causa dos minerais. Então, por isso que é chamado Vale do Arco-Íris. A gente vai ter mais um almoço exclusivo aí com vista pras essas montanhas coloridas. Mais um almoço aqui no estilo Sorbac. Hoje é comida mexicana, então a gente já teve comida japonesa. Já teve comida, sei lá, chilena. Já teve comida normal, que é tipo pra gente brasileiro. E agora mexicano, então a gente vai fazer uma tortilha aqui. Vou mostrar um pouco. Sempre com... Cara, as frutas aqui são muito saborosas. Principalmente o abacaxi muito doce. O abacate aqui também sensacional. Eu acho que eu nunca comi um abacaxi tão bom quanto esse. Nem nos Estados Unidos que é bem usual, né? Você comer um avocado, abacate. E é hora de comer. Parou de falar, vamos comer. Cara, essa fena aqui é muito maneiro. A gente pode ver vários tipos de minerais aqui na rocha, né? A galera vem também pra praticar boulder. Mas essa parte aqui não é muito boa. Porque esfarela toda, vocês viram aí com... Eu mostrando. E aqui em São Pedro, cara. Ele tem uma média de 10 dias chuvosos ao ano, né? Tava até conversando isso com o cara do balão. E quando chove, chove de verdade, assim, ela inunda tudo. Até porque a cidade não tem um sistema de drenagem pra temporagem, né? Ela não tem por que ela ter quase 10 dias. E igualzinho lá em Dubai também, quando choveu, cara, ficou tudo inundado. E quando você vier até a cama, cara, pergunte sobre o banho inca. Aí você vai descobrir o que é o banho inca. Seria mais ou menos uma... Fazer xixi com vista e também no meio das montanhas, assim, ó, o ar livre, respirando aqui um ar rarefeito, um pouco oxigênio. Vale a pena. Tchau, tchau. Último ponto do dia, Cordilheira do Sal, onde a gente acampou. É justamente essa cordilheira aqui. Essa parte branca é sal. Se você vier, meu irmão, pra tirar a foto, aqui é o ponto alto da parada. Tem um picozinho ali que eu vou tirar mais embaixo. Depois vocês vão acompanhar lá no arroba Vaz Aonde no Instagram. Comenta lá na foto que você viu o vídeo e curti bastante essa temporada aí do Andevaz, Vaz Aonde no Chile. Então, pra finalizar aqui o último dia do Chile, Atacama, etc. Mas eu tô indo embora pra casa de madrugada e vou mostrar um pouco da Casa Sorbac. Todos os passeios que eu fiz aqui em São Pedro foi com a galera do Sorbac. Vocês já conheceram aí o Pedro Pablo, conheciam o Fabian, conheciam também o outro Pablo. O Nico, não sei se apareceu ou não no outro. São quatro jovens, assim, da mesma idade que eu, que saíram de Santiago. Abriram aqui essa parte turística, né? Uma casa, um meio all bag. Pô, muito irado, assim, se eu fosse abrir algo pra mim no Brasil ou qualquer lugar do mundo, seria algo parecido com isso. E vou mostrar pra vocês um pouco. Eu tenho os cachorrinhos também que estavam aí, os capetinhos, né? Lola e o Gatum. Vamos lá, vamos fazer um tour aqui pela casa. O último tour, então, da viagem. Aqui, ó, Casa Sorbac. Tudo grafitado. Vários quartos, tem suíte também. Tem a parte de cima onde eles ficam. Tem aqui o quarto também que eles dormem. Cozinha, sempre quentinha, na madrugada. Várias bikes, se você quiser alugar. E ali os monstrinhos que eu falei. Vamos lá. Ô! Aí, ó. Fazendo besteira, né? Lola e o Gatum. Comendo papel. Vou ter que parar o vídeo aqui pra tirar o papel da boca deles, né? Então, agora sim que eu já tirei aqui o papel da boca dos cachorros. Acabo terminando essa série aí de onde vai, vai aonde no Chile. Muito feliz. Embora eu ter perdido várias, perdi meu carnivete, perdi minha GoPro, perdi... Perdi muita coisa. Perdi a luva do guia. Cara, mas faz parte de viajar, né? Viajar nunca sai como planejado. E essa viagem não foi diferente. Já desde o Brasil já tinha acontecido várias coisas que mudaram o planejamento. E quanto mais você viaja, mais você fica apto a lidar com as situações diversas. E eu falo bastante isso também no meu workshop lá do Vai Lá e Viagem, que tá aqui o link aqui embaixo, no primeiro link que tem, que é justamente o meu workshop onde eu ensino as pessoas a viajarem gastando menos, aproveitar mais a viagem e gastar menos. Ou seja, vai aumentar a experiência e vai voltar com mais dinheiro pra casa. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Compartilha esse vídeo aí pra ajudar o canal Vai Zalante Crescer, de onde vai crescer. Valeu. Até o próximo. Até o próximo Vai Zalante no outro país. Até o próximo Vai Zalante no Rio de Janeiro. Não sei qual vai ser. Então, valeu. Fui.